Por que tu faz assim? Em pina me chamando Sensualiza pra mim Sabe que eu tô gostando Respeita o vandinho shake, por favor, garoto Vem pra minha base, fuma um e curte a onda Sei que tu gosta de sexo, é safadona Sente cima de mim Desce na pica, desce na pica Esse jeito que eu gosto Vem pra minha base, fuma um e curte a onda Sei que tu gosta de sexo, é safadona Sente cima de mim Desce na pica, desce na pica Esse jeito que eu gosto A estro do Youtube é o pantil shake Já não sabe chefe, é nós que sabe trabalhar o filho da puta E o pior que eles sabem disso É nós que permanece, é nós que predomina nós Por que tu faz assim? Em pina me chamando Sensualiza pra mim Sabe que eu tô gostando Vem pra minha base, fuma um e curte a onda Sei que tu gosta de sexo, é safadona Sente cima de mim Desce na pica, desce na pica Esse jeito que eu gosto Vem pra minha base, fuma um e curte a onda Sei que tu gosta de sexo, é safadona Sente cima de mim Desce na pica, desce na pica Esse jeito que eu gosto A estro do Youtube é o pantil shake Já não sabe chefe É nós que sabe trabalhar o filho da puta E o pior que eles sabem disso É nós que permanece, é nós que predomina na nossa noeste E o pior que eu gosto de sexo É isso que eu gosto de sexo É isso que eu gosto de sexo É isso que eu gosto de sexo E o perhaps que eu gosto de sexo